Eu não vou desistir O que me faz prosseguir no caminho até o fim Pois aquele que põe a mão no arado Não deve olhar atrás Eu não vou desistir Preciso prosseguir Se Jesus é o Deus do mundo inteiro De um jeito todo brasileiro Eu vou adorar, adorar Sonho todo dia com o país que adora ao Senhor Eu e minha família num país que adora ao Senhor Sonho todo dia com o país que adora ao Senhor Eu e minha família num país que adora Adora ao Senhor Adora ao Senhor Eu não vou desistir, voltar atrás Esquecer do chamado que me faz Prosseguir no caminho até o fim Pois aquele que põe a mão no arado Não deve olhar atrás Eu não vou desistir Preciso prosseguir Se Jesus é o Deus do mundo inteiro De um jeito todo brasileiro Eu vou adorar, adorar Sonho todo dia com o país que adora ao Senhor Eu e minha família num país que adora ao Senhor Sonho todo dia com o país que adora ao Senhor Eu e minha família num país que adora ao Senhor Eu e minha família num país que adora ao Senhor Adora ao Senhor Adora ao Senhor Adora ao Senhor Glória, 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 glória Que adora ao Senhor Só é todo dia Com um país que adora ao Senhor Eu e minha família Com um país que adora Adora ao Senhor 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 O Brasil é de Jesus Adora ao Senhor 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 Adora ao Senhor